Beleza rapaziada do canal, aqui estamos recebendo um cliente de Santa Cruz de Capibaribe Galera, é inédito um negócio desse É inédito Olha a quantidade de cabeçote que o cara vem trazendo É, é, é Meu nome mesmo, rapaz, esqueci o nome do cliente, velho É Dalvan Dalvan de Santa Cruz de Capibaribe O parceiro aí O Zeca aqui, o Zeca é parceiro de nós lá Rapaz, bicho, é Não é defamando as motos Mas, bicho, é imoral um negócio desse Só de um cliente chegar outro cabeçote uma vez É difícil, bicho, um negócio desse aí É, temos vinte na espera, chegou mais outro, agora vai pra vinte e oito E a galera aí tem que ter paciência É, manda um abraço aí pra galera de Santa Cruz Pra, a galera sempre pede, né Sempre pede pra dar um alô E aqueles que tem vontade de vir aqui conhecer Pode vir, cara Aqui a gente não tem frescura, não A gente tá aqui pra receber serviço Receber amigos, clientes Aqueles que admiram nosso trabalho Pode vir aí Se tu quiser mandar um alô também, aproveita Que é agora O serviço do cara aí, ó Primeiro, viu Excelente Pode mandar sem medo Que sai bom Graças a Deus, velho Acontece alguns probleminhas Mas a gente conserta Mas a maioria tem dado certo, né A prova aí Que tu já fizesse Três com a gente, né E retornou Deu certo E aí trouxe mais Mas é isso aí É só pra mostrar pra vocês Que não para de chegar a cabeçote Aqui tem mais um Ali tem outro Que eu tava finalizando Hoje Vou finalizar amanhã No feriado Deixar esses aqui separados Pra não misturar com os que tão ali Pra gente Anotar o nome do cliente Mas é isso aí Um abraço a todos vocês Galera de Santa Cruz de Capibarito Também um abraço Se quiser comparecer aqui Conhecer nossos trabalhos Fica à vontade Provavelmente tu vai vir aqui Mais ou menos uns 30 dias, né Isso Uns 30 dias Se tu quiser trazer algum Parceiro lá Amigo que Deus quiser conhecer Pode trazer Que a gente tá aí pra receber Com todo prazer Mas é isso aí, galera Um abraço Fica com Deus Até o próximo vídeo Cheio no oi E tchau É isso aí Tchau